Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, mano, trazendo mais vídeos aí de novidade. Lembrando que todo domingo a gente solta, aliás, segunda-feira, né? A gente solta um vídeo cedo de madrugada e outro vídeo de manhã cedo pra mostrar aí as novidades que vai ter aí durante a semana, né? Então, galera, se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Galera, olha só esse banner que massa que saiu agora aqui no servidor brasileiro, que é a recarga do palhaço, mano. Como é que funciona isso? O evento vai do dia 9, ou seja, de segunda-feira de hoje. Até o dia 13, até o próximo fim de semana, né? Na incubadora. Com desconto do primeiro giro no mês. Só que isso aqui, mano, tá meio louco aqui, ó. 9 do 13, desconto no primeiro giro no dia, mas só quem fala desconto. Mas se liga só, se você fizer a recarga de 500 diamantes, você vai ganhar um projeto e mais essa caixa de loot aqui do palhaço, mano. Que ela é muito bonitinha, muito da hora, né? Então você fazendo isso aqui. E aqui tem uma dica, ó. Uma chance de você conseguir ganhar o palhaço é você tendo três pedras e um projeto, né? Que equivale a um palhaço. Só que aqui eles não falam que você vai girar lá e vai concorrer, né? Você não vai ganhar diretamente, né? Vamos lá, então. Mas eu achei bacana essa caixinha de loot do palhaço. Ela já tinha vindo no servidor do Vietnã e agora veio aqui para o Brasil. Mais pra frente aqui a gente tem aqui o giro da sorte, né? Esse aqui já tava aqui. Mas aqui chegou o banner do Josef, né? Do Josef, 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 sei lá. Pacote Josef das antigas, mano. Charmoso e elegante. Mano, olha só que louco, cara. A Garena deu o personagem por um diamante. Teve em alguns servidores que ele foi dado até de graça, mano. Basta você fazer login em algumas partidas e você ganhava ele de graça. E o pacote por 999. Se liga. Você tem ele... Mano, não sei se compensa comprar essa roupa dele. O cartão level 4 até que ainda vai. Só que lembrando também que tem dois eventos aí que tá dando o cartão level 4, né, cara? Sei não. Comenta aí se você já tem ele. Se você conseguiu pegar ele por um diamante ou não, beleza? Aqui também tem a loja com desconto de até 90%, né? Que é o desconto da independência. Que vai até hoje só, né? Até 4 horas da manhã, dia 9, ó. Aí vai acabar esse evento aqui e vai vir provavelmente outro banner. Então se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, dia 9, depois das 8 horas da manhã, provavelmente já veio outro banner, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na madrugada, mano. Vamos mais pra frente. Colete tokens e troca por cartão de troca de nome, mano. Isso aqui, ó. Muito da hora. Já já eu vou abrir. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa interessante. Eu escutei um youtuber falando merda. Ele falou coisa errada porque... Dizendo que dava de pegar dois cartões até... Quantos cartões... Não dá, velho. Não dá porque a quantidade de dias que tem aqui, ó. Do 7 até o dia 16 não vai ser o suficiente pra você coletar a quantidade de tokens pra dar de trocar por mais de um cartão, tá? Pra você pegar esse token aqui, ó. Você vai dropar depois das partidas, exceto naquele modo PVE, que é o modo CS, modo zumbi, entendeu? Só modo casual e ranqueada que vai aparecer isso aqui. Só que não tem uma regra específica, mano, pra isso. Isso que eu acho chato. Eu acho que a Garena devia explicar melhor sobre esse token. Tipo, se você tem que matar 10 pessoas, se você tem que jogar... Sobreviver na partida 10 minutos. Tinha que ser explicado, mano. Não tem explicação sobre isso. Simplesmente uma hora vem, outra hora não vem, beleza? Vamos mais pra frente aqui, ó. Quantos prêmios você já ganhou? Compartilhe com a gente. Mano, disso aqui eu consegui pegar todos. Só que eu troquei aqui, ó, no 9 dias. Porque o passo de Elite eu já tinha, né? Então eu peguei aqui a caixinha do carro e ganhei, adivinha o quê? Airdrop especial. Airdrop especial não, é token de airdrop lá. Toque de dropping, sei lá. Ganhei coisas que não valem nada. Vamos pra frente aqui. Então, galera. E outra novidade que tem aqui, ó. Talvez você ainda não tenha notado. É esse botãozinho que aparece aqui, ó. Quando você entra, você clica aqui, ó. E aparece aqui, ó. É o novo evento de recarga. Ou seja, nessa semana agora vai ter dois eventos de recarga. Aquele primeiro pra dar a caixinha de palhaço. A caixa de lute de palhaço. E também tem esse outro evento aqui. Que você, ó. Recarregue novamente e escolha um de três grandes prêmios, tá? Basta você recarregar e você já vai estar ganhando isso aqui, ó. Ou o pet leopardo, que é a skin do leopardo dourado. Não é o pet leopardo, é a skin, tá? Se você não tiver o pet, você escolheu isso aqui. A questão que você vai ganhar o pet, você não vai. Isso aqui é só pra você ganhar a skin, beleza? E o trono, tá? Ou o trono do mundial. Tem galera que ainda não tem. E que não conseguiu pegar ele lá no evento, né? Que era um evento que você tinha que sentar tantas vezes nele, tá? Eu ganhava ele. Mas tá aqui ele, agora que de graça. Ou o pacote comando, mano. Mano, o que que vai dar de gente colocando esse trono e usando a roupa do comando no lobby? E o evento vai de hoje, meia-noite, dia 7 ou 9 de setembro, né? Segunda-feira. Vai até o dia... Mano, vai por um ano isso aqui, ó. Até o dia 5 do 9 de 2020, cara. Por um ano, você recarregando, você vai ganhar um desses três aqui. Você vai escolher, ó. Tá? Evento de um ano. Antes, quando tinha o evento, você ganhava o hukong, né? Vocês lembram que era o hukong que ganhava quando você recarregava? Agora mudou. E agora vai ser isso aqui. Você vai poder escolher qual desses três que você vai querer. O interessante é que dá pra gente perceber, então, que o pacote comando, que vai vir novas skins, né? A gente já tá sabendo que vai vir muitas skins. Mas eu acho que vai ser isso, mano. E o hukong, eu acho que vai passar a ser só comprado ou talvez ele venha no ouro, mano. Comenta aí o que você acha, beleza? Vamos aqui, então, o que eu falei a respeito aqui do evento, galera. Aqui, ó. Subi a troca aqui, ó. Essa troca aqui, mano, só dá de pegar uma vez. Não vai dar de pegar mais. Porque o evento vai até o dia 10, tá? Ou seja, tem mais um dia de coleta. Ou seja, mais cinco tokens só, tá? O evento começou no dia 2 e foi até o dia 10. Ou seja, oito dias pra você coletar são cinco tokens por dia. Que você pegaria desse pandeirinho aqui, tipo pandeiro, ó. Toque de dependência. Então, oito vezes cinco dá 40. Então, você ia conseguir pegar um desse aqui porque precisa de 30 e ia sobrar 10. Então, seria só um ticket, arma royale e um cartão de sala. Teve youtuber falando que não. Que dar de pegar mais de dois não dá, mano. É impossível por causa da quantidade de pandeirinhos que são liberados por dia, tá? Então, não vai dar de você pegar mais do que um. No máximo, você vai conseguir pegar isso e isso. Lembrando que se você escolher qualquer um desses aqui, ó. Você só pode escolher duas vezes isso aqui. Um ticket ouro ou um airdrop, um ticket de chamar airdrop. Ou ticket, não. Um cartão de chamar airdrop, tá? Ou se você escolher mais de três vezes isso aqui, ó. Já não vai dar de você conseguir completar por sala, tá? E aqui, nesse Hzinho, a mesma coisa, cara. Olha só. Aqui, ó. Eu já ganhei 10. O evento vai até o dia 17. Ou seja, são 10 dias, né? Do dia 7 ao dia 17. Só que eles não explicam como que você pega isso aqui, ó. Simplesmente fala assim. Eu completo esse desafio diariamente e ganho token pra coletar. Esse desafio... Deixa eu ver, porque o meu já não tá mais aqui, cara. Mas são desafios que também só vão te dar cinco por dia, tá? Então, cinco vezes são dez dias, daria 50, né? No caso, eu já tenho dez. Então, ainda falta mais quatro. Dá 50. Então, só vai dar de eu pegar um também. Porque são 30 aqui, ó. 30, tá? Depois disso, já não dá mais. Então, 30 duas vezes... Dois cartões seriam 60. O que não vai dar. Não é possível você pegar, beleza? Então, tem YouTube aí falando merda, velho. Fiquei até chateado aqui. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou aí desse vídeo. E principalmente desse novo evento aqui de recarga. Se você for aqui, ó, na recarga... Deixa eu entrar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Não tem mais o Kong aqui. Que antes aparecia o Kong. Agora não tem mais, tá? Porque mudou. E agora o prêmio lá da recarga vai ser... Cadê aquele gringo? Vai ser isso aqui, ó. O prêmio da recarga vai ser um desses três aqui que você vai escolher. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve aí. E ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Fui. Fui. Fui.